Vamos agora conversar ao vivo com o Recife, que não está fora do horário de verão. Vamos falar com o repórter Germano Rodrigues. Boa noite, Germano. A votação já acabou aí? Olá, boa tarde, William. Boa tarde a todos. Olha, a votação aqui em Pernambuco já foi encerrada, né? Agora há pouco já se passam de 5 da tarde. E lembrando que aqui no Nordeste não tem horário de verão. Aqui em Pernambuco são mais de 6 milhões e 300 mil eleitores que tiveram que votar nas mais de 18.797 urnas eletrônicas. E agora há pouco, o TRE aqui de Pernambuco divulgou um boletim informando, né, todo o ocorrido durante o dia de votação. Ao todo, 689 ocorrências foram detectadas. E nessas informações, acabou mostrando que 244 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas. E na cidade de João Alfredo, que fica no interior de Pernambuco, uma sessão, o eleitor teve que votar na cédula de papel. Teve que ter paciência aí na hora de escolher o presidente. E ao todo, durante o snack no estado, sete pessoas foram detidas. E olha só a ousadia do eleitor. Uma mulher tentou se passar pela mãe para votar lá na urna eletrônica, mas acabou sendo flagrada e detida pela polícia. E pela manhã, o governador eleito, Paulo Câmara, escolheu o presidente pela manhã. E a nossa repórter, Gisele Menezes, acompanhou tudo. Veja aí na reportagem. O governador eleito em Pernambuco no primeiro turno, com mais de 68% dos votos, Paulo Câmara, do PSB, compareceu ao local de voto na região metropolitana do Recife, acompanhado de familiares, assessores, políticos e também da família Campos. Após o voto, ele se mostrou confiante no dia de hoje. Pernambuco já escolheu o seu caminho, um caminho de continuidade, de fazer as transformações acontecerem. E que o Brasil hoje tem a oportunidade de mudar, de mudar para melhor e mudar em favor da população. Paulo Câmara passou a dar apoio ao candidato do PSDB, Aécio Neves, após a candidata do PSB, Marina Silva, ter perdido a disputa presidencial no primeiro turno. De Recife, Gisele Menezes, TV Cultura, de Olho no Voto. Muito bem, vamos aqui.